Boa noite, bom dia, boa tarde, independente da hora que você está chegando aqui, meus queridos, sejam muito bem-vindos à nossa família. Que alegria poder contar com a tua presença. Obrigado por nos permitir adentrar o teu lar, fazer parte da tua família nesse instante. Vocês que estão assistindo em família, né? Obrigado por nos permitir puxar uma cadeira e sentar aí do teu ladinho, na posição de aprendiz. Porque aqui, mestre, é só isso que está no quadro ali, com a sua ajudante. Mas é isso aí, meus queridos. Uma boa noite para todos vocês, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, Cris, querida. Boa noite, Rafaela. Boa noite, Soraia. Um beijo para você, querida. Que a gente encontre a felicidade tua hoje, viu? Eloísa. Boa noite, Renato. Tá bom, irmão? Boa noite, Vilma. Boa noite, Arlete. Rejane. Um abraço, querida. Zé. Grande abraço, irmão. Receba aí o meu carinho, o meu abraço, viu? No teu leito aí. O nosso amor. Boa noite, Sassá. Boa noite, Mazi, Fabiana, Sandra, Flá, Denise, Edilson. Boa noite, Solimar. Boa noite, Ângela. Boa noite, Thaís. Boa noite, Aline, querida. Tá assistindo aí do hospital? Um beijo no seu coração. Que essa vibração de amor aqui chegue no coraçãozinho da Melinda hoje, viu? Paty, boa noite, querida. Raimundo, boa noite, Paty. Boa noite, Dal, Rita, Érica, Suzana, Vicente, Marina, Bertone, Ju, Bete. Um abraço. Saudade, Nath, Suzana, Mosaicos, Desi, boa noite, Denise. Boa noite, boa noite, gente. Que coisa boa. Obrigado pelo carinho de vocês. Obrigado por nos permitir estar com vocês. Boa noite, Nick. Boa noite, Maura. Boa noite, José Flávio assistindo de São Paulo. Boa noite, Rita. Você também é importante pra mim, irmã. Boa noite, Ilza, Flávia, Andréia. Quanta gente, quanta gente. A família tá só aumentando, né? É isso mesmo, Sandra. Um pouco cansada, mas uma voz me dizia, assista. É isso. O dia que a gente tá mais cansado é o dia que a gente tem que insistir. Porque aqui a gente vem justamente pra revitalizar as nossas forças. Esse é o propósito maior. Renato, querido, diagnóstico da Carol com câncer, vamos vibrar por ela e por todos vocês. Viu? Que a doença nunca seja maior do que a nossa fé, do que a nossa coragem de enfrentá-la e principalmente a força de vencê-la, né? Todo processo de dor ou de alegria é revestido do amor do Cristo. Então, nós vamos juntos, viu, irmão? Receba um abraço de cada membro aqui do barquinho, tá bom? Mas é isso aí, meus queridos. Vamos que vamos, né? Hoje é uma noite especial, né? Uma noite maravilhosa. Que a gente tenha a oportunidade de refletir sobre algo muito importante, que é a nossa felicidade, né? Boa noite, boa noite, Rose. Boa noite, Mayra. Tudo bem, irmãzinha? Pessoal da casa em nosso Daniel tá aí também. Cláudia, meus queridos, né? Sejam todos bem-vindos. Aos que estão chegando hoje pela primeira vez também, bem-vindo à nossa família, tá? Receba o nosso carinho, o nosso abraço. Mas é isso aí, queridos. Vamos que vamos, então, né? Que hoje tem muita coisa pra gente aprender juntos, né? Antes da gente começar a nossa noite de hoje, eu quero estender um convite, né? Ao pessoal de São Paulo. Pessoal de São Paulo, vamos estar por aí no dia 3 de junho, num evento lindo, lindo, lindo do Fraternidade Sem Fronteiras, né? Vai ser um evento que vai contar com pessoas muito bacanas, inclusive o Deluca, né? Que é o que a gente lê os livrinhos dele que sempre, ó. Olha aqui o Deluca, aqui, ó. Tá vendo? Uma pessoa que a gente tem um carinho muito grande pelo amor dele. Mas vai estar lá também o nosso amigo Rossandro, vai estar por lá. Vai estar por lá a Monja Coen, vai estar por lá muita gente legal, muita gente bacana. André Trigueiro, vai estar por lá o Padre Júlio Lancelotti. Tem muita gente legal que vai levar lá um pouquinho da sua gotinha, né? E a gente também vai representando o nosso barquinho, né? Então, se o pessoal de São Paulo, né, ou das imediações quiser ir em um encontro que vai ser especial, vocês vão lá, viu? Vão lá porque vai ser show mesmo. Já tivemos a oportunidade de participar de outros encontros e é um encontro que envolve muito amor, viu? Vai ser muito legal. Se alguém tiver alguma dúvida depois, pode mandar direct aí que a gente encaminha, tá? Pra se inscrever, Sandra, é só você entrar lá no site do Fraternidade Sem Fronteiras, mas depois também eu publico novamente aí o link pra se inscrever no Store, tá bom? Mas quem for lá, por favor, não deixe de ir me dar um abraço. Por favor, senão eu vou ficar triste por vocês. Quero muito receber um abraço de vocês, tá bom? E é isso aí. Vamos que vamos, gente? Vamos trabalhar? É isso aí, gente. Então, antes da gente começar, quero também oferecer aqui um presente, um carinho pra vocês. A nossa orquídea floriu, né? Ela ficou um tempo recolhida, ficou um tempo só no brotinho, choveu demais, dava a impressão que ela tinha até, não sei, morrido, alguma coisa nesse sentido. Mas agora, olha só como é que ela floriu, né? E eu trouxe ela aqui pra falar pra você, que talvez tá passando um tempo de recolhimento e tá se julgando incapaz de ser feliz novamente, que as flores são obras de Deus, são também filhas de Deus. e elas também passam períodos de ausência de flor, de ausência de fruto, e às vezes a gente pensa que a gente não tem mais a capacidade, né? De perfumar novamente a vida. Mas olha, essa orquídea tem uma lição pra mim e pra você, que não há mal e nem dor que dura pra sempre, que não tem outono e nem inverno que dura pra sempre, e todo mundo pode voltar a florir, né? Claro, se você olhar, ela não tá mais tão vistosa quanto eu comprei, sabe? A folhinha tá amarela, tá descascadinha, aqui tem uma machucadinha, mas as cicatrizes da vida não impedem que a gente possa ser belo novamente, né? Então, se você hoje tá passando um período de ausência de flor e de fruto, se inspira nela, viu? No tempo certo, na estação certa, acredita, você vai voltar a florir, viu? E vai ficar linda aqui, ó, que nem ela, tá bom? Então, vamos lá, meus irmãos, vamos, vamos orar em forma de canção, né? Já preparou tua aguinha aí? Já separou sua aguinha aí? Então, separa, viu? Que esse é um momento de conexão. Feche teus olhos, se senta numa posição confortável aí. Sabe que você é merecedor, merecedora de uma visita muito linda agora. Aliás, de várias visitas. Bate a tua porta nesse instante a figura de um homem de cabelos longos. Não mais longos e não mais intensos do que a profundidade do olhar com que ele te olha. E ao fitar seus olhos, ele identifica cada dor ele identifica cada necessidade, ele identifica o que você veio hoje buscar. E ele diz que bom ter a oportunidade de falar contigo mais uma vez. eu esperei por esse encontro a semana toda. Obrigado por me permitir te olhar, te tocar, te falar através das palavras imperfeitas desse irmão, mas que repetem muitas vezes o que eu vos ensinei. e nessa companhia do Cristo talvez muitos outros amigos espirituais adentrem teu lar. talvez você seja até surpreendido com a visita de um ente querido. talvez um avôzinho talvez um pai talvez um filho que já fez uma passagem talvez tenha permissão de passar aí rapidinho e dar um beijo na tua face e deixar um abraço e teu coração perfumar e diga pai, mãe, filha neto vovó vovô como eu fico feliz daqui de te ver querendo crescer querendo se tornar uma pessoa melhor saiba que essa é a real o real tesouro da vida então eu fico feliz que você tem encontrado e juntos numa conexão de amor a gente ora e agradece só o amor pode trazer a paz quando a dor em pranto se desfaz só o amor perfuma o coração a essência do perdão deixando a alma leve se o matiz de um sonho desbotar com toques de amor a cor renascerá e se sofrer e se sofrer uma desilusão na brisa na brisa do perdão o amor se encontrarás se encontrarás se não mais se encontrarás se encontrarás paz e alegria se são iguais na vida todos os dias espalhe o amor no caminho e verás que você não está sozinho sozinho com o amor e Deus no coração não importa não importa se sentir medo ou solidão pois eu sei que chegarei que chegarei a luz mãos dadas com Jesus encontrarei a paz que assim seja que assim seja obrigado Jesus obrigado por essa oportunidade boa noite meus queridos boa noite meus irmãos para quem chegou agora receba o nosso beijo nosso abraço nosso carinho viu seja bem vindos viu meus irmãos vou nesse instante pedir a licença a vocês para a gente desligar os comentários para a gente poder focar o máximo possível nas nossas lições de hoje e quase encerrando a live de hoje vai ter uma visita especial aqui vou convidar uma pessoa especial que vocês gostam muito para estar aqui com a gente viu então fiquem até o final tá hoje nós vamos falar sobre um tema tão importante tão precioso é uma pergunta uma pergunta que começa assim você conhece a sua felicidade do livro minutos com chico xavier do nosso irmãozinho de luca essa lição de hoje começa com a seguinte trechinho de poesia para nossa irmãzinha lina que gosta da poesia hoje é o dia da poesia ela me lembrou começa assim Deus nos dá ditosa e bela doce alegria ao caminho mas nós queremos aquela que mora no lar vizinho é verdade pierre daninos conhecido escritor francês teve a oportunidade de escrever que as pessoas não conhecem a própria felicidade mas a dos outros não lhes escapa nunca como consta da trova psicografada por chico geralmente preferimos a felicidade que mora no lar vizinho então acho que como a gente adotou aqui de regra meus irmãos a gente vai ler agora e vai comentando ao invés de ler tudo depois voltar comentando você conhece sua felicidade né e olha só a intensidade dessa pergunta ele não fala assim você conhece a felicidade ele diz você conhece a sua felicidade e a questão de hoje me fez lembrar de uma frase do Emmanuel sobre felicidade que sempre me marcou que diz assim abre aspas a felicidade é uma casa que se constrói dentro da própria alma olha a profundidade de Emmanuel a felicidade é uma casa que se constrói dentro da própria alma ou seja a felicidade é uma casa que a gente constrói de dentro pra fora e talvez a gente interpretando desta forma a construção da felicidade é que a gente entenda que a real pergunta é essa mesmo você conhece a sua felicidade porque muitas vezes a gente conhece a felicidade dos outros porque muitas vezes a gente acha que vamos construir a nossa felicidade com o modelo da felicidade do outro porque a construção da minha casa da felicidade tem que ser idêntica a casa do outro e aí eu começo a copiar paredes porque a gente copia normalmente o que a gente os olhos veem de fora você não vê como é a sala de uma casa de fora você não vê como é o alicerce da casa você vê a parede você vê o telhado e aí você quer construir algo mais ou menos daquela forma mas muitas vezes a gente se preocupou tanto em copiar que dentro da casa a gente esqueceu de construir e aquilo não é uma casa é só um amontoado de tijolos e aí a gente tem uma felicidade frágil é mais ou menos por essa nuance que a gente vai navegar na noite de hoje certo? Deus nos dá de tose e bela doce alegria ao caminho mas nós queremos aquela que mora no lar vizinho aquela velha história da grama do vizinho ser sempre um pouco mais verde do que a nossa né então o De Luca diz assim que tem um conhecido escritor francês que diz que às vezes as pessoas não conhecem a própria felicidade mas as dos outros não lhes escapa nunca porque a gente está sempre atento e feliz aquelas pessoas que atento e prestando atenção aquelas pessoas que aparentam estar felizes não é? basta a gente ver as pessoas que a gente segue no Instagram por exemplo as celebridades aquelas pessoas que são sinônimo de sucesso por que que os artistas as atrizes os cantores por que que eles tem tantos milhões e milhões e milhões de seguidores porque no fundo eu e você traçamos a vida deles como um parâmetro de sucesso como um projeto de felicidade e aí a gente acha que muitas vezes seguindo e traçando projetos meus baseados nos deles é que eu vou encontrar a felicidade mas hoje a gente vai estudar o quanto isso é perigoso e arriscado e o quanto a felicidade é de fato uma construção interna interna e cada um tem a sua casa e cada um tem o seu projeto como consta da trova psicografada por Chico geralmente preferimos a felicidade que mora no lar vizinho e uma das mais ferrenhas inimigas da felicidade é a comparação ah gente como a gente cai na armadilha da comparação não é verdade e o quanto a comparação é o primeiro passo pra que a nossa vida seja muito infeliz muito infeliz se você quer destruir uma vida compara e a gente faz isso com a nossa a todo tempo a todo tempo olha veja vou dar um exemplo aqui pra vocês que você nunca mais vai esquecer certo desculpa o barulho eu tenho aqui dois violões certo eu tenho esse daqui desculpa Jesus e tenho esse daqui se fosse pra comparar que compara aí da sua casa os dois pra mim tá ah Eduardo eu tô notando que esse daqui da sua mão direita ele é um pouco mais escuro né e esse daqui da mão esquerda ele é um pouco mais claro e eu tô notando também aqui não sei se é coincidência mas parece que esse daqui tem só seis cordas e esse daqui tem doze tem um monte de cordas esse aqui é de uma marca esse daqui é de outra marca esse aqui é mais gordinho esse aqui é mais magrinho ótimo comparamos comparamos com êxito os dois violões foi possível fazer essa comparação porque eles são objetos e um objeto a gente sabe do que ele é feito por fora por dentro a gente consegue analisar um é de madeira o outro talvez tenha um pouco menos um tem um pouco mais de plástico o outro não tem a gente compara mas e as pessoas conseguimos comparar as pessoas o que a gente aparenta externamente dá pra gente ter um parâmetro perfeito de como se é como somos por dentro eu conheço a história as dores e a alegria de ser quem é não e é por isso que a comparação é uma lástima pro espírito porque se de repente eu me comparo com alguém que eu julgo ser pior eu caio na armadilha da vaidade e eu acho que porque de repente aquela pessoa tá num sinal mendigando eu sou melhor do que ela isso me dá o direito de fechar o vidro na cara ou me dá o direito de falar pobre coitado não tenho nada esse infeliz mas se de repente e é o que mais acontece eu olho pra alguém que aparenta ser muito melhor do que eu isso gera uma baixa autoestima que pode desencadear em muita coisa que a gente vem vendo por aí né hoje por um acaso que não é acaso né na nossa faculdade em psicopatologia a gente tá estudando transtorno depressivo maior nada mais é do que a depressão né e assim a depressão ela não tem uma causa sabe falar assim a depressão é causada por isso não mas ela tem fatores de risco fatores de risco e hoje um dos maiores fatores de risco da depressão chama-se rede social rede social sério Eduardo sério e quer ver outro dado alarmante também 15% da população do Brasil tem depressão ou vai desenvolver e quer ver outro dado mais alarmante ainda 20% 20% das mulheres terão depressão e outro dado que também chama atenção ela se manifesta na grande maioria das vezes nos últimos depois dos 30 35 anos é onde tem maior incidência no final da terceira década de vida e aí o que tem a ver com comparação Eduardo você começou a falar de depressão e isso está em a ver com a infelicidade tem tudo a ver porque se a gente for pensar que o maior quadro de incidência de depressão é de mulher com seus 35 40 anos o que acontece nessa idade mulheres é a idade que vocês mais se comparam umas com as outras mais se comparam a gente também se compara mas a mulher ela tem uma cobrança social que é muito maior do que a do homem e aí você de repente começa a rolar o seu feed numa rede social né e aí você pensa eu ainda não sou mãe já tenho meus 35 40 anos não sei nem se vou ter e fulano me pergunta você não vai ter filho ou eu sou só mãe e não trabalho mas e se um dia meu marido me deixar e tem todo esse movimento pra mulher ser independente mas eu só queria ser dona de casa comparação meu corpo já não é o mesmo depois que eu tive filho olha aqui esse culote isso aqui não some como é que a bendita teve gêmeos e olha aqui no instagram a barriga dela tá seca eu sou solteira acho que eu vou ficar pra titia depois quem vai cuidar de mim fulana cada mês tá com um namorado diferente e eu encaiada que já faz uns 3 anos eu não sou não estou feliz como a fulana que tá viajando nem tenho o corpo da ciclana e nem viajo como a beltrana é uma comparação muito cruel e essa sucessão de comparações comparações vai desencadeando um processo de tão baixa autoestima que você se sente esquecida por Deus que você se sente desvalorizada e olha pra si e fala sou só isso é só isso que o senhor tem pra mim não é não é verdade o que fazemos com nós então a comparação é sempre preciso e necessário que a gente evite pois nós costumamos nos sentir diminuídos perante aqueles que segundo nossa visão limitada possuem mais do que nós porque eu acho que a moça tem o corpo perfeito ela já é mais feliz do que eu porque eu acho que a fulana tem dois filhos lindos dos olhos azuis ela é mais feliz do que eu e é engraçado como é que a bendita da comparação está presente em todo momento da nossa vida você você olha só se você é solteira te compara com alguém que casa aí você arrumou um namorado aí você ficou você não vai casar aí casou aí você casou você não vai ter filho aí você tem o filho você não vai ter outro aí começa a comparar os filhos quanto tempo seu filho dorme seu filho acorda de madrugada eu estou vivendo isso né e a gente começa não meu filho é bonzinho seu filho sua esposa amamenta ou bebe fórmula ah você sabia que amamentar é mais saudável você sabia que fazer isso é mais saudável ah e aquela aquela roupa aquela fralda comparação isso sufoca a gente nos impede de ser feliz porque a todo momento parece que o mundo nos bombardeia sobre o quanto somos menos que os outros mas na verdade não é o mundo que está me bombardeando é o que eu estou construindo dentro de mim é o desrespeito com o meu ser único e de repente o que é bom para mim e para o meu filho não é bom para o outro e para o filho do outro então é preciso estar atento a isso se a gente cai nesse pensamento mundano de estar sempre comparando de estar sempre buscando ser como o outro mostra crié e trazendo o projeto da vida do outro para a minha vida me perdoa meu irmão mas você vai ser feliz para sempre para sempre né e não é isso que a gente vem buscar aqui no nosso barquinho se fôssemos indagá-los a essas pessoas que a gente vê como parâmetro de felicidade se eles realmente são felizes provavelmente ouviríamos em resposta a referência a alguém mais feliz do que eles se a gente fosse pega a pessoa que você acha que é mais feliz nesse mundo se você for perguntar para você é feliz ah eu sou mas o fulano é mais do que eu aí você vai fulano você é feliz sou mas o ciclano é mais do que eu e aí eu trouxe um texto que eu trouxe para vocês há mais ou menos uns dois anos atrás e gente esse texto de vez em quando ele precisa ser lido porque ele é libertador libertador né no mundo onde hoje a gente tem uma ditadura da felicidade e do que se é preciso fazer para ser feliz esse texto é libertador então eu vou ler para vocês tá diz assim Gabriela a blogueira fit postou no seu instagram que não tem nada melhor do que acordar meditar alongar fazer uma atividade física ir para crioterapia e depois fazer drenagem tudo isso numa segunda-feira não ela não está de férias ela recebe para fazer atividade física para publicar as marcas que a patrocinam para divulgar a massagista para dizer que a vida é mara e que ela é muito feliz ela também diz que cúrcuma e magnésio são mara e que fazem bem para tudo e aí vem a Joana a Joana é seguidora da Gabriela e vê isso logo ela Joana que acorda cedo passa um café rapidinho come com pão com manteiga corre para o trabalho come pouco no refeitório do serviço chega em casa depois das 19 pega seu material de estudo vai fazendo correndo fazer a janta volta come qualquer coisa e dorme porque todo dia ela faz tudo sempre igual se sacode às 6 horas da manhã então a Joana que é uma pessoa normal começa a se sentir fracassada triste talvez seja a falta de cúrcuma ela não consegue acordar meditar alongar treinar fazer crioterapia e drenagem enquanto a blogueira faz drenagem ela está na segunda reunião entregando o quarto relatório do dia e nem 10 minutos de meditação ela consegue fazer e o que as blogueiras fazem para a humanidade além de demonstrar uma vida fictícia que ninguém normal pode ter e aí vemos jovens cada vez mais depressivos pessoas cada vez mais imediatistas profissionais cada vez mais frustrados e a vida real que era para ser a vida realmente boa mesmo com seus tropeços vai sendo visto como uma vida vilã e cruel um coach de lifestyle se matou desses que tinha a vida plena na rede social mas a vida real que é boa mesmo com seus percalços pesou e ele não aguentou vejam só a maioria dos influenciadores digitais se consultava com ele mas e ele se consultava com quem em tempos de cúrcuma magnésio vida mara água com limão de amanhã crioterapia meditação e lifestyle eu fico com feijão com arroz a vida em família a fé a atividade física moderada e um brigadeiro que nunca matou ninguém de decepção seja real seja você gente esse texto é lindo demais ele é muito verdadeiro né e ó pelo amor de Deus sei que ele cita a questão da blogueira não é meu eu esqueci de pegar o nome da autora depois eu coloco pra vocês mas assim longe de generalizar né mas é um texto pra gente despertar entender que muitas vezes aquela vida que tá ali numa rede social às vezes ela é um personagem não é aquilo na verdade né e eu não preciso basear o projeto da minha vida de felicidade naquilo que eu vejo porque eu nem sei se aquela pessoa realmente é feliz daquela forma às vezes é e tá tudo bem mas não significa que se eu consegui conseguir copiar você também entende é preciso ter olhos de ver pras bênçãos que já moram conosco contentamento e gratidão são chaves que nos abrem as portas da felicidade olha aqui pense que muita gente gostaria de estar no seu lugar pra ter a vida que você tem isso não é simplesmente um consolo é um remédio que nos ajuda a curar a doença da insaciabilidade de terríveis consequências em nossa vida pois é eu sei que às vezes falo assim ah mas minha vida é difícil é mas sempre tem alguém pior sempre tem alguém numa situação mais difícil isso não invalida o teu sofrimento nós não estamos falando disso eu estou falando que às vezes a gente se coloca como o ser esquecido pela divindade e às vezes a minha infelicidade vem sabe do que principalmente da minha dificuldade de entender que eu estou num mundo onde o sofrimento e onde as dificuldades são de série são de série eu tenho as minhas ou vocês acham que eu Eduardo venho aqui e a minha vida é perfeita não é a gente também tem dores aflições medos angústias situações onde eu paro e falo assim meu Deus mas eu estou buscando fazer o bem por que isso acontece comigo por que eu sou mais bonito que os outros eu também estou aqui pelo mesmo propósito eu também tenho minhas pendências agora você vai permitir que muitas vezes essas pendências tirem a tua felicidade lembra da semana passada que a gente falou sobre o inferno é você que tem a chave é você que decide o quanto uma coisa pode ou não te afetar e o inferno é quando você entrega essa chave na mão de outra pessoa ou na mão de uma situação e você fica como um barco no meio da tempestade que não tem ninguém no leme pra onde a tempestade soprar o barco é levado isso é infelicidade né ele fala aqui gente sobre a doença da insaciabilidade e a gente está vivendo essa doença o que é insaciável aquele que não se sacia aquele que nunca está satisfeito né a gente vive num mundo consumista e não só consumista do ponto material mas consumista também do ponto de que consumimos vidas e estereótipos de vida que significam e representam felicidade é o que a gente acabou de falar mas eu mais uma vez eu repito quando eu vejo a rede social de alguém que eu julgo ser muito feliz ali eu estou vendo uma foto eu não estou vendo um vídeo às vezes eu estou tendo um registro ali de uma foto linda num barco ou linda debaixo de uma árvore e aí depois que terminou aquela foto teve uma discussão ferrenha depois que terminou aquela foto alguém foi picado por um marimbondo ou depois que terminou aquela foto teve um acidente alguém passou mal são vidas reais só que ninguém posta isso não se posta vídeo por que será que na internet a gente tem vídeos curtos porque são momentos se você for pegar o dia inteiro às vezes aquela foto representa um por cento do dia porque o dia foi conturbado são vidas reais são espíritos reais eu lembro compartilhar aqui com vocês um dia eu estava conversando com um casal dentro do trabalho e aí eles me falaram assim eu falei Eduardo assim a gente a gente foi fazer uma viagem e a gente tinha combinado eu tinha pensado o moço me contando eu tinha pensado de naquela viagem que a gente ia fazer lá pra Porto de Galinha naquela viagem eu ia chamar a minha namorada pra casar comigo ia pedir minha namorada em casamento então eu busquei ali fazer tudo perfeito busquei Eduardo aluguei uma cobertura onde o quarto inteiro era de vidro até o banheiro era de vidro então você via aquele vidro lindo por dentro você já até via o banheiro dava com o quarto aí no primeiro dia que a gente saiu lá tava tudo bonito né tínhamos economizado um dinheiro fomos no melhor restaurante aí a minha namorada teve a ideia de comer uma comida típica e aí vocês sabem o que aconteceu né deu uma dor de barriga na moça que ela ficou três dias literalmente no trono na privada e olha só aquele banheiro que era transparente que tinha o vidro que dava pro quarto ele falou que ficou três dias olhando a moça né lá no trono fazendo as necessidades e aí ele fala assim ali eu tive certeza que a gente ia ficar junto porque eu falei assim essa é a rainha que eu quero ver sentada no trono da minha casa só que no instagram eles não postaram aquilo às vezes foi ali no tempo que deu pra segurar um pouco o intestino e ir na praia fazer uma foto no pôr do sol mas a viagem foi péssima do ponto de vista da saúde porque somos humanos porque somos humanos e a gente compra uma felicidade que ensinaram pra gente que é a real e a gente cai no conto da carochinha porque a carochinha lucra muito com isso né então é preciso cuidado já reparou que por mais nos esforcemos por mais conquistemos nada nos satisfaz parece que sempre tá faltando alguma coisa em nossa vida sobretudo quando a inveja ô bichinho danado nos dá um terrível torcicolo e somente conseguimos olhar pro lado de quem sempre tem muito mais do que nós a inveja nunca nos deixará viver feliz porque não conseguimos nos sentir bem com o que temos e o que somos não é verdade às vezes a gente inveja aquilo que seria meus irmãos a nossa perdição olha o quanto que a inveja é um sentimento muitas vezes tolo né porque às vezes eu invejo o carro que o outro tem a casa que o outro tem o relacionamento que o outro tem mas antes de reencarnar eu próprio pedi pra não ter aquilo porque muitas vezes foi ter aquilo que fez com que eu perdesse minha encarnação que fez com que eu despertasse muito mais pro mundo material do que pra espiritualização do meu ser então às vezes eu invejo a minha perdição porque o que é graça na vida de alguém pode ser com o perdão da palavra uma desgraça na minha vida em termos espirituais entende então não se inveja quando a gente começa a pensar na individualidade de cada espírito a necessidade de cada espírito né é claro que poderemos ter aspirações de progresso em todos os níveis de nossa vida olha aqui ninguém tá dizendo em nenhum momento que a gente não pode ter um carro bacana como aquele que é o meu sonho ou uma casa bacana como aquela que eu quero ter ou fazer uma viagem bacana ou ter um corpo bacana não tem problema de forma alguma a gente tá aqui também pra pra buscar esse conforto é bom é legal agora o grande problema é quando a gente faz deste sonho desta viagem deste corpo o meu projeto de felicidade o meu projeto de felicidade e infelizmente é o que mais tem e aí eu me recordo de uma palestra que eu assisti que o cara foi genial genial ele falou assim ó você quer entender felicidade? eu vou te dar uma fórmula matemática pra você entender felicidade e eu lembro disso todo dia da minha vida quando eu pareço estar infeliz eu olho pra essa fórmula eu olho lá e a fórmula é a seguinte felicidade é igual realidade menos expectativa pegou? felicidade é igual realidade menos expectativa então vamos pensar nessa fórmula lembra de quando a gente estava lá na escola estudando subtração então se a felicidade é igual a realidade menos expectativa o que vai acontecer se a minha expectativa for muito maior do que a realidade o resultado da conta vai dar negativo vai dar negativo e aí a gente começa a pensar será que às vezes a minha infelicidade Eduardo não é porque eu tive expectativa demais e entendi de menos a realidade de um mundo de seres imperfeitos e situações de expiação e provas então a gente começa a ter uma luz na nossa vida e descobre um dos segredos para alcançar a felicidade que sabe qual é? é a educação das nossas expectativas e por isso que eu falo que nesse aspecto entender que somos espíritos e que estamos dentro de relações familiares fica muito mais tranquilo diminuir a expectativa porque se não se não você vai passar uma situação com seu irmão ou com seu pai ou com seu filho ou com seu avô e vai falar assim eu não acredito Eduardo se eu te contar o que meu próprio irmão de sangue fez comigo se eu te contar Eduardo o que a minha mãe o meu filho fez comigo mas é porque às vezes a gente criou expectativa demais em alguém que somente está num papel não é é um ser imperfeito em construção muitas vezes se eu tivesse acesso ao que aquela pessoa que eu julgo que me fez mal nessa vida se eu tivesse acesso às nossas vidas passadas eu veria que muitas vezes eu estou no lucro porque eu fiz muito mais mal pra ela do que ela fez nessa vida e aí a gente olha por esse prisma e de repente fala assim mas quer saber de uma coisa para de exigir tanto dos outros assim não é cada um está buscando ser o que é dentro das tuas vontades dos teus valores eu estou aqui no barquinho toda terça-feira já faz tanto tempo se eu ficar esperando que a pessoa mude eu vou continuar com essa infelicidade pro resto da vida então a pessoa não vai mudar quem tem que mudar é o meu olhar sobre ela e aí eu começo diminuir a expectativa e quando eu começo diminuir a expectativa e entendo a realidade o que acontece com a conta fica positiva felicidade é igual a realidade menos expectativa então se agora a realidade é dez e a expectativa é cinco eu tenho uma felicidade porque deu cinco positivo e assim é e assim é tiremos o pescoço da casa alheia e olhemos com boa vontade para as riquezas que já possuímos sejam essas riquezas materiais afetivas familiares ou espirituais não espere todos os pilares da sua vida estar completamente sólidos e perfeitos e rígidos para você ser feliz não espera meu irmão minha irmã porque em algum momento um deles vai estar com uma rachadura ou vai estar pendente mas você tem os outros e o nosso movimento da vida é uma constante reforma desses pilares entende? se fizermos isso chegaremos à conclusão de que somos cegos sentados em cima do tesouro olha que coisa linda é libertador quando a gente percebe isso eu sou cego sentado em cima de um tesouro o tesouro teve o tempo todo aqui não estava na rede social no que o outro tinha no que eu almejei não está aqui está na construção que eu fiz da minha felicidade então tira logo essa venda e é isso meus queridos né então agora como eu prometi para vocês né depois da nossa reflexão vou convidar uma pessoinha que a gente ama muito que a gente gosta muito para poder estar aqui com a gente agora né passando uma palavrinha passando um recadinho por favor peço para que essa pessoa mande um um pedido né de solicitação para poder adicionar aqui ainda não adicionou não mandou então manda um pedidinho aí para poder participar enquanto isso a gente vai conversando gostaram da lição de hoje gostaram foi importante para a gente refletir sobre isso né sobre essa questão da felicidade eu espero do fundo do coração que a gente possa ter a sabedoria né de construir a nossa também né então vamos ver aqui ainda não deu certo não peraí 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 ah que deu certo aí surpresa que barquinho lindo esse hoje hein que barquinho mais lindo e aí minha irmã tudo bem oi como é que você tá graças a Deus tudo bem também minha irmã saudade viu saudade também né a gente precisa fazer uma live junto precisa sim gente a Mayra tá aqui hoje né brindando com essa visita especial por uma causa muito 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 importante né já tinham me pedido pra divulgar já tinham me pedido pra falar eu falei não Mayra você você é passageira do nosso barquinho você que vai entrar lá e conversar com o pessoal porque você tá sentada ali do nosso lado né então Mayra fica à vontade o barquinho é teu nesse instante minha querida Du muito obrigada muito obrigada por tudo que você faz também pela Casa da Caridade o Edu também é um trabalhador nós o consideramos um trabalhador da casa também porque ele tá sempre presente e eu essa semana entrei em contato com alguns amigos e Eduardo lógico um deles pedindo ajuda pra Casa da Caridade a Casa da Caridade ela funciona num prédio alugado aqui em Brasília e nós já tínhamos feito todas as negociações para ficar mais seis anos nesse aluguel até que a gente conseguisse ao longo dos anos se estabelecer em outro lugar mas pra nossa surpresa o proprietário pediu o prédio de volta e a gente tem aí no máximo pela pela lei do inquilinato 90 dias pra entregar a casa e pra nos mudarmos então nós começamos a ficar sem saber o que fazer nesse momento e veio uma luz que é justamente procurar um lugar pra ir mas um lugar dessa vez definitivo pra que a gente não tenha que ficar sempre trocando de lugar de quatro em quatro anos de cinco em cinco anos a casa agora não é como no início que eram 50 famílias são 1.300 famílias então são 1.300 cestas pra guardar são oito fogões industriais máquina de fralda é uma estrutura grande já que não dá pra ficar tirando de um lugar pra outro e nem tampouco a gente tem o dinheiro que o proprietário pediu nos deram a preferência pra compra mas num valor exorbitante exorbitante que infelizmente não é nem fora da realidade da casa é fantasiosa pelo que nós vivemos a casa da caridade ela vive no zero a zero a gente faz projeto paga o projeto quando a gente não entra no vermelho já é de bom tamanho né então o zero a zero pra gente é muito então a gente ir andando aqui por Brasília procurando lugar pra alugar procurando lugar pra comprar que seja assim pela esperança divina mesmo nós nos deparamos com um galpão que não está assim em boas condições mas que o espírito se alegrou quando viu sabe quando você olha e você vê é ali é aquele foi feito assim foi feito pra nós nos esperando essa é a sensação que eu tive quando eu entrei naquele local é um prédio que está em mau estado e tem um lote do lado assim mas parece que quando eu entrei ali parece que eu entrei numa catedral assim de Roma uma coisa que o meu espírito abraçou eu consigo ver a casa ali eu consigo sentir a casa ali e o Daniel também então assim eu estabeleci com os voluntários que a gente ia trabalhar pra isso e eu ia fazer uma coisa que eu não gosto muito as pessoas não sabem mas eu sou tímida a gente perde a timidez pra trabalhar aqui mas eu sou tímida então o pedir eu já faço o processo de pedida há muito tempo por conta dos projetos mas agora eu tive que intensificar então entrei aqui no barquinho do Edu pra pedir pra vocês que nos ajudem nós estamos com a campanha do Tijolinho da Casa da Caridade e junto com a campanha nasce também um sonho que nós já tínhamos o Daniel na verdade projetou que era fazer o memorial da esperança quando alugamos nós não conseguimos fazer isso porque teria que mudar mudar a estrutura do lugar e como é nosso não nos pertence não tinha como fazer e nesse lugar a primeira coisa que a gente olhou quando chegou é um muro enorme 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 e o memorial da esperança é isso a gente queria colocar umas plaquinhas com o nome das pessoas com os cofundadores com pessoas que querem homenagear os entes queridos amados onde vai ter uma pracinha onde você pode acender vela onde você pode deixar objeto enfim onde você pode fazer o que você desejar com todo o respeito do mundo independente da sua fé então a gente lançou a campanha do tijolinho e cada tijolinho que você compra você pode entregar em memória de alguém ou com o seu nome né e a gente vai colocar no memorial da esperança lá terão os tijolinhos que vocês estão colocando lá terá também os tijolinhos dos voluntários lá é um grande muro de esperança mesmo porque é de esperança que essa nova sede está sendo formada então se você puder nos ajudar por favor nos ajude se você não tiver condições financeiras não tem problema compartilhe mostre os projetos da casa nós temos toda a prestação de contas em público pública mesmo eu não exponho as famílias mas o doador que quiser conversar com alguma das famílias vai poder conversar tem o telefone elas recebem então hoje a entrada no barquinho é para pedir para que vocês nos ajudem a manter o projeto da casa da caridade em pé esse é o momento crucial para todos nós nós voluntários e nós falando pelas famílias que ali também são beneficiadas e é isso é isso se Deus quiser já deu certo né a gente eu falei uma coisa para a Mayra né e eu acho que isso é muito forte a gente tem a gente tem projetos né mas Deus tem propósitos então nós temos que ter fé mas também é preciso que se faça esse movimento né é preciso que a gente busque acreditar nisso e fazer a nossa parte é um projeto lindo pessoal do barquinho que está aqui né eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente e a gente só dá vazão a algo que a gente conhece pessoalmente acredita né então eu assino embaixo dessa obra linda 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 né que acolhe a todos sem distinção e às vezes a gente fala mas é espírita não é de todas as religiões acho que acredito que as maiores famílias ali não são nem espíritas né então ali é a religião que impera o amor então acredita nesse projeto é algo que vale a pena a gente acreditar e a gente cultivar né é isso aí Mayra depois eu vou publicar tá nos meus stories aí as informações para poder ajudar na campanha do tijolinho mas é via Pix né Mayra é é via Pix e tem também transferência em conta bancária se entrar lá no arroba Daniel Oficial vai estar bem explicadinho como é que funciona tem que mandar o comprovante para um WhatsApp que é nosso e aí recebe o certificado para depois nos enviar quando a gente comprar a sede tem quatro dias que a gente entrou nessa campanha e o pessoal tem aderido bem e eu tenho muito a agradecer mas eu sei que ainda tem muito trabalho daqui para frente né mas a gente está pronta a gente luta desde que abriu a casa e não é agora eu me lembro que quando eu recebi a notícia eu fiquei um pouco em choque porque eu esperava poder mostrar mais trabalho eu iria fazer essa campanha de qualquer forma no futuro mas eu ia esperar mais uns anos para mostrar para consolidar mas aí você até me enviou no WhatsApp na nossa conversa pelo WhatsApp você disse uma coisa que é muito certa que às vezes o que parece ser ruim é só um empurrão da espiritualidade dizendo está na hora só que você está sem coragem né você está sem coragem de fazer algo em tese que é muito grande para mim para a Mayra para a Casa da Caridade para os voluntários então hoje passados os dias de luta eu penso que esse é o caminho que a espiritualidade queria portanto estamos na luta é isso aí eu fixei aí gente a página do Instagram do Inácio Daniel oficial depois é só seguir tá e compartilhar lá e a gente vai juntos aí Mayra fica tranquila vou te convidar para a gente participar aqui da nossa oração final eu da live de hoje e aos amigos e seguidores da página também os irmãos do Barquinho para a gente encerrar aqui a nossa noite com muita fé no nosso coração pede uma música Mayra o que você quer ouvir? hoje eu sempre peço uma só para o Edu parece que ela acompanha parece que o Edu só sabe essa porque eu gosto só dessa mas eu vou pedir uma outra hoje que ele também canta muito bem que é um refrão para a sua alma eu também amo essa eu acho que hoje eu estou precisando ouvir também então nesse instante meus queridos que a gente possa acalmar o nosso coração silenciar os nossos pensamentos ante as vicissitudes do caminho onde que porventura às vezes a gente pensa que o projeto está esquecido ou fora de ordem a gente duvida de que tudo já está traçado e organizado e que aqui somos só peças então que essa canção nos relembre de manter a nossa calma de fazer a nossa parte e acreditar nos bons ventos que ao sempre dissoprar aqueles que seguem os passos do Cristo se eu pudesse conversar com tua alma eu diria fique calma isso logo vai passar eu daria um conselho chore mesmo enquanto chora aproveita pra orar o que que chora pra Deus é consolado é bem-aventurado e Deus não desamparará ele mesmo enxugará as tuas lágrimas então desabafa deixa ele te abraçar calma 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 não se preocupe tenha calma 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 e eu dedico esse refrão pra tua alma se eu pudesse conversar com tua alma eu diria fique calma não é só você que sente assim não é que você seja estranha é que você é estrangeira e o teu lar não é aqui lá no céu um dia tudo se encaixa e hoje o que te inquieta não vai mais te preocupar você vale mais do que o mundo inteiro e por toda tua espera Deus vai te recompensar calma 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 não se preocupe tenha calma 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 e eu dedico esse refrão pra tua alma é isso aí calma calma vai dar tudo certo irmão tá nas mãos de Deus e juntos a gente vai fazer acontecer se Deus quiser viu muito muito obrigada muito obrigada Edu vamos marcar nossa live junto também logo e eu tô com coração e paz porque eu tô forte pra lutar lutar pelo projeto como você diz Deus ama o propósito né e é um propósito dele então é por isso que a gente tá aqui e Dona Rita eu tô com sua mãe e com seu pai Dona Rita sua mãe e seu pai não sua mãe e seu marido desculpa sua mãe e seu marido Dona Rita eu não sei se você tá no Instagram da casa mas depois acompanha o despertar quando eu dou os recados que eu vou fazer as entrevistas direitinho essa semana gente mas eu não podia parar de dizer é Lentine é Lenine é por aí Dona Rita eu sei que você tá por aí fica à vontade irmã se tiver algum recadinho fica à vontade eu tava aqui conversando com eles porque assim engraçado nessa fase eu não posso dizer do que eu já enfrentei a solidão eu acho que eu sou uma das poucas pessoas que não enfrentou a solidão posso ter enfrentado a solicitude alguma vez na minha vida de estar sozinha de forma desencarnada de forma encarnada eu estou sozinha dos encarnados mas dos desencarnados nunca estou então assim agora eu falando com eles aqui o quanto eles têm me dado força o quanto eles têm me ajudado o quanto tem sido uma força que eles também não pensam nunca num projeto encerrar porque é algo realmente pra gente a gente brinca aqui eu e eles que é sobrenatural porque é mesmo mas é sobre do natural que a gente consegue ver então hoje eu estou com a Tonton a Tonton ela me acompanha já tem algum tempo Edu e quando os meus meninos estão acordados aí ela costuma vir aqui em casa também e aí hoje ela estava aqui comigo e a gente botei uma musiquinha pra eles enquanto esperava você entrar eu estive com o Diego o Diego o Diego assim é um um cara que tem me dado muita força também eu não conheço a família dele mas ele tem me dado muita força teve uma história muito bonita de uma doença degenerativa e depois conseguiu fazer o vestibular né conseguiu fazer muitas coisas então eu estive com o Diego aqui com os meninos que já me acompanham eu estive com Dona Marinha que é mãe da Isabel quer dizer ela está aqui a Dona Marinha eu não sei se Dona Marinha está com a gente aqui mas é quem está aqui também a Dona Marinha que é mãe de uma enfermeira chamada Isabel então assim eu falei pra eles que essa semana eu vou fazer algumas entrevistas até porque eu comecei o processo da psicografia né e eu sei que eu não tinha dito pra você que eu ia dar recado mas é porque eu acho que a Dona Rita já procura há algum tempo então eu enganchei ela e enganchei os outros tá bom fique em paz irmã que a casa é nossa viu muito obrigada Du meus queridos boa noite pra todos vocês que Deus abençoe ilumina envolva seus corações e vamos juntos aí ajudar essa obra continuar nessa comunhão linda entre céu e terra tá bom beijo Mário beijo pra todos aí gente com Deus é o seu Nilo viu é o que ele está pedindo pra falar é Nilo desculpa um beijo pra eles e a gente sabe que muitos né Mário que às vezes não conseguiram se comunicar também estiveram por aqui muitos que delícia que delícia essa comunhão gente beijo é isso aí beijo gente com Deus tchau tchau né Mário né Mário né Mário tchau Obrigado.